Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu vou fazer o sorteio dessa WP aqui. Pra quem não sabe, essa WP já foi sorteada no vídeo passado. O cara até ganhou, mas ele não mandou, não responde mensagem, então nós vamos sortear ela nesse vídeo aqui, beleza? Em qualquer hipótese. Pra gente sortear, mano, eu só quero que vocês deixem o like aqui abaixo, deixa o likezão aqui abaixo. Comenta o número de 1 a 150, não precisa ter meta, essa WP vai ter que sair agora do meu inventário, entendeu? Então se você quer ter uma chance de ganhar essa WP, deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante e assiste esse vídeo até o final. Quem comentar só o número, rapaziada, eu vou ver que não tá assistindo até o final. E se não assistir até o final, pá, esquece, nem vou mandar. Vou sortear aqui, mas se o cara tiver comentando só o número, nem vou mandar. Comenta o número, assiste até o final, tá ligado? E vê uma coisa interessante que você achou no vídeo pra tá comentando, beleza? Essa WP saiu hoje, mano, esquece, raspa pra cima. E quem for, o ganhador, mano, que não respondeu até agora, sou só, irmão. Aô, meu filho, o que você tá esperando, rapaziada? Sortiu de uma clássica, mano. Só pra você tá seguindo nós lá no Instagram e se inscrever no canal do parceiro aqui do canal, mano. Muito fácil mesmo você ganhar uma clássica de quase formulário nos comentários ou na descrição. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre resolução. Vocês vão achar que é engraçado, mas eu tava procurando alguns canais que faz vídeos de resolução, que no caso eu acredito que o meu é o mais alvo, né, de trazer vídeos de resolução, trazer vídeos de CFG, roubado, etc, pá. Tudo bem. Mas aí, mano, eu achei um canal gringo que faz uns vídeos de atualização bizarro, velho. Eu fui tentar fazer uma atualização aqui, uma atualização não. Fui tentar usar essa resolução, mano. Nossa, deu ruim demais. Que resolução que é? Resolução 5000 por 1080, velho. Eu falei, vou tentar trazer pra rapaziada. Eu vi, achei engraçado, né, mano? Mano, só BO, velho. Eu tive que desligar o PC, velho. Eu falei, pronto, queimei minha placa de vídeo. Então, rapaziada, vocês têm que entender o seguinte. Resolução no CFG funciona da seguinte forma. Você tem que ter a base do seu monitor e aí você pode brincar com ela. No caso, meu monitor é 1920 por 1080. Então, eu posso mexer dentro dessa área. E bom, rapaziada, basicamente, mano, eu tô trazendo esses vídeos de resolução pra testar com vocês direto. A gente traz. Então, mano, se vocês puderem ajudar o DNX deixando o likezão aí, se inscrever no canal. Muito obrigado pelo feedback de quase todos os vídeos que tá indo super bem, né? E, rapaziada, muito obrigado a todos os usuários do cupom DNX que estão apoiando o canal DNX aqui com o código lá dentro do site, tá, mano? Muitas pessoas estão profitando. Inclusive, o Profit do Guguzeira que eu vou trazer aqui pra vocês com o cupom DNX. Mano, o cara te depositou 2000 e ganhou 5000, velho. Mano, esquece. Raspa assim. O cara tem a senha. Bom, rapaziada, então vamos lá, então, mano. Pra você colocar essa resolução desse vídeo, é o seguinte, você vai com o botão direito na sua área de trabalho, tem essa aqui que eu tô... Minha placa de vídeo é da NVIDIA, mas você pode olhar aí da sua da MDA. Também tem a mesma coisa, dá pra você personalizar também. Você clica aqui em criar resolução personalizada, certo? E você vai colocar, galera, 720. Essa resolução de 720 é uma extensão daquela resolução que eu já gravei. Por 1440, mano. Essa resolução aqui, eu acho que não vai bugar, né? Não bugou. Mas olha a extremidade disso, mano. Olha só a extremidade disso. Deu certo, por quê? Porque, basicamente, é uma resolução que funciona, entendeu, galera? Que tá dentro da média. Bom, rapaziada, tamo aqui com a atualização... Com a atualização... A resolução, a resolução, basicamente, eu acredito que é 16 por 10, né? Tá aqui, 720 por 1440. Então, a tela vai ficar assim, ó. Mano, vamos testar, velho. Foda-se. Vamos ver o que que dá aí, mano. Se der ruim, velho. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu... Só eu pra trazer umas resoluções dessa mesmo, mano. Só por Deus, velho. Olha isso, rapaziada. Meu Deus, como é que mexe nisso, cara? Mano, eu tô bugado, cara. Eu tô bugado, velho. Eu tô bugado, mano. Praticar aqui, braço direito. Como é que tá essa resolução? Eu sei que essa resolução tá extremamente esticada, rapaziada. Se ela aumenta FPS, não sei. Mas eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a resolução 720 por 720. Que é uma resolução muito incrivelmente boa, entendeu? Uma das melhores resoluções que eu já fiz assim, esticada, mano. Entendeu? Se você tem um PC fraco, tenta utilizar. Vê o vídeo, mano. Vê o vídeo que é mais fácil pra você entender. Olha só, velho. Mano, 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 mano. Que resolução é essa, padrinho? Olha a bomba como é que fica, velho. Mano, será que dá pra jogar com isso, velho? Olha, mano. Tá, tem que acostumar com o kit. Olha a faca, mano. A faca tá parecendo uma... Nossa senhora, velho. Vamos tentar só ver se dá pra jogar com isso aqui. Mano, é muito gigante, velho. É muito gigante. Olha isso, mano. Você viu... Você viu os bonecos tudo, velho. Nossa! Oh, a cabeça dos caras fica grande... Nossa, não vou falar isso não, mas... Mano, fica gigante, velho. Meu Deus do céu. Será que dá pra jogar assim? Vamos ver o FPS também? Daqui a pouco a gente vai olhar o FPS pra ver, mano. Meu Deus do céu, velho. Quem jogar nisso aqui, mano, tem o dom do dom, velho. Tem o dom do dom. Mano, eu só não sei como é que compra os outros negócios. Fudeu. Ih, velho. A gente não consegue... Ah, deu ruim, mano. Deu ruim. Deu ruim. Nós vamos ter que adaptar essa resolução, rapaziada. Acho que nós vamos ter que adaptar essa resolução. É boa e tudo, mas... Olha isso, mano. É fácil, velho. É fácil o HS, mano. Meu Deus do céu. Que coisa bizarra, velho. E o foda é que eu acho que não tá dando pra comprar as coisas, rapaziada. Quer ver, ó. Se você clica aqui, botão aqui... Não dá pra comprar as coisas, porque... Porque eu não sei, velho. Eu acho que tá muito... Uma escala gigante, velho. Tipo, você não consegue comprar colete. Mas aí, rapaz... Olha isso, mano. Como é que tá aqui, velho. Tá gigante aqui, mano. Parece outro mapa, velho. Eu vou pra passar um ali. Vamos testar, mano. Vamos testar. Olha o cara aqui, mano. Eu não consegui nem ver ele. Ó, velho. É muito gigante, rapaziada. Deixa eu ver o FPS com essa resolução pra ver se ela tá boa, mano. Talvez assim, velho. É ruim pra um lado? É. Mas pro outro é bom, mano. É o outro... É bom, velho. Mano, tô aqui, ó. Com 300 FPS. Aumenta FPS? Cara, assim... Mano... Aumenta, velho. Aumenta. Tá 300 FPS, né, pai? Mas assim... É difícil jogar nessa resolução, rapaziada. Eu acredito eu, velho. Eu acredito... Mano, eu quero passar... Olha isso, velho. Tô perdendo até a noção, mano. Olha aqui, velho. Olha o tamanho disso aqui, mano. Olha o tamanho disso aqui, velho. É muito gigantesco, cara. Não sei se vocês estão conseguindo ter essa noção. Porque é muito gigante, mano. É muito cabuloso, velho. Ó. Por Deus, mano. Você tá doido, velho. Olha aqui, velho. Nossa, mano. Ô, ô. Dá pra jogar nessa resolução, cara. Dá pra jogar, mano. Não é uma resolução ruim. Galera, deixa o like pra nós aí. Comenta o que você achou sobre essa resolução. E comenta alguma resolução que você conhece também, que é bizarra, mano, no CSGO, velho. Pra gente tentar trazer aqui, ó. Dá pra comprar uma lote. Nós temos a métrica. Se vocês deixarem muito like, se inscrever bastante no canal, e tiver muito apoio de vocês nesse vídeo, eu vou tentar remodelar essa resolução. Vamos remodelar. Olha isso, mano. Os caras ficam gigantes, velho. Os caras ficam gigantes, mano. Os caras ficam gigantes, velho. Mano, os malucos ficam gigantes, velho. Olha isso. Cadê o cara? Mano, o cara tá falando essas coisas. Ele tá tão grande que ele tá se tornando parte do cenário, velho. Essa é a realidade, mano. Tá ligado? Desse teste. Mano, comenta aí o que vocês acharam dessa resolução. É uma resolução, cara, que... Não é que aumenta o FPS, tá ligado, rapaziada? Não aumenta o FPS. E ela tem os seus problemas. Os seus devidos problemas, justamente, é isso, mano. Ela é uma resolução que tem os seus bugs. Você não consegue comprar muitas coisas. Então, por isso que se vocês apoiarem, deixarem muito like nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo pra vocês uma atualização dessa resolução. Uma resolução top, que aumenta o FPS, que é o máximo de esticado, entendeu? Não é 1080 por 1080, não. É uma resolução top, mano. Que eu vou trazer pra vocês aqui, entendeu? Então, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Rapaziada, mano. Muito obrigado a todos os usuários do CouponetX. Só queria avisar pra vocês, mano, que todos os usuários do CouponetX vai estar ganhando a gente. Vai estar ganhando skins. Vai estar fazendo sorteio do Prime. E se bobear, vai ter o sorteio de uma faca ainda pra vocês. Beleza, rapaziada? O mês que vem a gente melhora com aviso, etc. Mas tudo bem. Esse mês foi só pra dar o início à grande parceria que a gente vai ter com o CouponetX, beleza? Guys, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vou ficar no grifinho. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.